Música 043 está iniciando patrulhamento que é a PQRV na chuva tá da hora a 011 tá iniciando a patrulha aqui é a pqrv e já caiu que r1 blister na rua de baixo aí daí no sentido a loja aí na esquina sem daí rapaz eu sei dando a volta e vai cair nele e na volta isso pode ir reto aí de ser na rua de baixo aquela rua de baixo isso beleza caramba derrubei o posse é um blister um blister? já achei ele, tá aqui ó cuidado hein é roubado o veículo? era produto de furto é o que eu ia fazer? é o que eu ia fazer? é a mãe o que eu ia fazer? nós temos uma situação aqui, descreve a porta, todo mundo é a mãe o veículo já foi recuperado então beleza é a mãe é a mãe só guinchar aqui o veículo deixa eu tirar minha viatura daqui do caminho deixa eu vir buscar a mãe Não, esse policial entra na porta de trás, cara, muito burro Isso que dá raiva, né velho Muita burrice, cara Olha o outro do caminhão também 011 vai retomar Caminhão guincho? É, 011 também tá retomando aí Que apique aí, velho Opa, outro blista roubado aí, Rafael Tá na mesma rua Mesma rua, agora ele tá indo no seu sentido aí Outro blista, né? Isso, outro blista Subiu aqui ó, de frente com a minha equipe Blista vermelho, passou, passou Opa, parecia ser o mesmo, o outro da vermelha também Rapaz, dirigia em primeira pessoa, passou É isso, primeira pessoa, passou Doido Doideira Virou 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 na próxima esquerda Virou na próxima esquerda Virou na próxima esquerda Tá com um blazer pra mim Na hora essa blazer Se encostou ele vai parar Encostou Vai parar Parar Já se arrendeu Nossa, parece a mesma mulher velho Nossa, parece a mesma mulher velho Pois é Irmãs gêmeas agora Ué, meu cara não vai arrancar essa moeda aí não Consegue abordar ela aqui? Consegue abordar ela aqui? É, correu É, correu Opa, tiro e borracha Vai, para Vai, para Mais um cara Mais um cara Na mão hein Acho que deve estar sendo o mais pedido aí do bandido aí por causa das peças É A gente tá indo no QTH Ele tem muito comércio de peças então ele rouba o mesmo Fica tudo tranquilo, vamos retomar o patrulhamento TK S aí pelo apoio external está retomando aí TK S aí pelo apoio Tô aqui na área da praia Só fazer o reload script Engraçado quando vai fazer reload script e some do mapa O que? Você sumiu do mapa na hora que vai dar reload script Apareci de volta? Agora apareceu Aqui é rio pra mim, eu vou aguardar os detalhes Eu vou aguardar os detalhes